Beleza pessoal, bem vindos a mais um vídeo, deixa eu ver como que tá, tudo completo, a mais um vídeo de Chrono Trigger, lembrando que eu estou jogando a versão de PC, mas também tem para Super Nintendo, Nintendo DS, Playstation 1 e celulares, consegui, tá. Acho que é para cá, exatamente, pegar aqui o portal, chegando aqui, eu vou salvar, só tem 20 slots, então vou gravar no 1 aqui, em cima do 1, né, e eu vou ver... Vou conversar com esse cara aqui, spec, o que quer, procurando um pouco de treino? Peraí, eu vou com a, vou pegar a menina aqui. Ela, eu não sei se ela pega magia, vou ver agora. Infelizmente, você ainda nasceu para a existência de magia, então lançá-las está fora de sua cogitação, mas se servir de consolação, você parece ter um monte de outras habilidades. O que querem, procurando um pouco de treino? Sim. Certo. Vamos para o fight aqui, vamos ver como que estamos. Beijo. Beijo. Eu não sei se a diferença do... do 2 para o 1... Deixa eu derrubar aqui. Errou. Errou. É, eu vou ver agora se tem diferença. Não tirou? Não aplicou dano? Ué. Deixa eu ver. É, não tem diferença não. Eu vou tentar derrubar de novo. Só existente. É, não adianta. Não adianta. Deixa eu ver aí, fight char. Não mata. Matou. É, é só ataque físico. Beleza. O problema é que... Ela não tem ataque físico. Então... Vai ficar difícil. Ela está inútil aqui. Deixa eu ver o vento cortante. Parece que ele contra-ataca. Deixa eu ver com o relâmpago. Eu não tenho a impressão que ele não contra-ataca com o relâmpago. Beijo. Deixa eu ver se ele... É, ele não contra-ataca. Dá um cura laser aqui. Que é aquela curiária apelância. Eita. Dois ataques seguidos. Deixa eu dar um cura laser, vai. É, basicamente o Crono só está atacando. É, foi. Ah, eu... Isso é embaraçoso. Isso aqui é para vocês. Conjunto selecionado do Speck. Uma pílula de magia e cinco super aethers. O que eu posso dizer? Sou o mestre da guerra. Tá. Agora vamos... Deixa eu ver aqui o nível da galera. Vou pegar outro 27. Pode ser essa menininha aqui. Os menores níveis, né? Tá. Vamos para... Cúpula Proto. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro para onde que tem que ir. Acho que é por... Ah, é aqui mesmo. Por nome assim é difícil, né? Mas é aqui. Tem algumas coisas interessantes para cá. Fábrica abandonada. Agora eu não sei se aqui... Não. Aqui não vai ter nada, não. Então é para cá mesmo. Ah, tem essa área aqui. Deixa eu salvar. Só para garantir. Eu vou atravessar essa área aqui, mas eu vou... Eu vou andando mesmo. Deixa eu ver se eu colocar no automático. Como que está agora os inimigos daqui? É. Um hit. Um hit quando... Quando o Krita, né? Eu vou aproveitar. E eu vou colocar... Já que é uma área de boas. Anel frenético. E... Anel frenético. Só para ficar um pouquinho mais apelôncio. Eu não coloquei no robô porque ele tem cura. Em último caso, eu... Eu curo com ele, né? Se... Eu começar a perder o controle da... Da batalha. Aí eu não coloquei nele. É, mas ele está batendo bonito, tá? O robôzinho também está... Está com dano em dia. Esse aqui é o que está com o menor nível. Já atravessamos. Não é nem um parto, não. Ah, deixa eu ver aqui. Escondos abandonados. Acho que aqui é depois. Peraí, aqui é o quê? Playhouse. Ah, não. Tem que vir para cá. Certo. Para cá não tem nada. Nós temos que procurar aquelas portas. Um símbolo. Mas aqui... Aqui não vai ter nada, não. Acho que aqui não vai ter... Um... Inimigos. Eu tenho que lembrar onde é que fica as... As portas lá. Aqui eu já explorei, né? Eu acho que é aqui, ó. Aqui está... O plano vigia. É, aqui mesmo. Apareceu a cena, né? Com esse carinha aqui. Construtor estranho. Por favor, não perturbe minha soneca. Ah, aqui a porta. Você, o que... O que abriu a porta? Eu sou o Beltazar, o guru da razão. E outrora do reino de Zil. Eu fui lançado nesta era por uma grande desastre... Por um grande desastre que aconteceu em nossa terra. Para minha surpresa, aprendi que a criatura Lavos não foi um produto de nossa era. Longe disso. Parece que o ser caiu do céu. Nenhuma era passada. Acabamos profundamente até o centro do planeta. Lá, ele começou a se alimentar de sua energia, ficando cada vez mais forte. A forma de Lavos foi revelada brevemente, quando ele foi invocado por um poderoso feiticeiro de nome Magos, no ano 600. No ano de 1999, Lavos emergiu para dominar a superfície. Agora ele tomou o lugar que dominei, deu o pico da morte como o seu trono. Ou o ninho, que é o que parece. Só as ovos agora fluem do topo da montanha, como uma avalanche da morte. Lavos é um parasita, um parasita de proporções gigantescas, cujo hospedeiro é a própria planeta. Interessante. Preso aqui, eu me esforço para continuar meu estado e observação de Lavos, mas acredito que o fim se aproxima. Manter a sanidade é um esforço por si só. Numa era tal como esta, um esforço que temo pode ser fútil. Então, antes que a minha mente se perca para sempre, decidi deixar esses registros do meu conhecimento, junto com a minha maior invenção. Muito já fiz para voltar para casa e labutei infinitamente em busca de um caminho. Mas ao mesmo tempo em que me aproximei da conclusão da minha pesquisa, também fiquei mais perto do fim dos meus dias. Eu fiquei velho e frágil. Então, deixe isso em suas mãos, você o que abriu o caminho. Apanhe as rédeas do tempo e deixe todas as pessoas do passado e futuro deste planeta juntarem-se como um só. Então, só então, você será capaz de parar Lavos. Você tem uma pequena chance de sucesso, mas até uma pequena chance ainda é uma chance. Você o que abriu a porta, o destino do mundo está em suas mãos. Agora abre a porta final e reivindico o que te espera. Meu último e maior trabalho, as asas do tempo. Certo. Essa deve ser a invenção de Beltazar. Essa deve ser a invenção mencionada em seus registros, as asas do tempo. Interagem aqui com a nave. Ah, eu tenho que sair, né? Tá. Te assustei, não? Sou eu, Beltazar. Copiei minha memória nesta coisa. O que você acha? Precioso, não é? De qualquer forma, há uma coisa que eu preciso explicar. Isto é, como transceder o tempo. Aperte o botão X para mostrar o indicador temporal. Depois, selecione uma era que quer visitar. Ah, sim. Antes de irem, por que não dão o nome para a minha máquina do tempo? É POC. Sim. Pois bem, todos a bordo. Sai da frente. As instruções para a máquina do tempo são as seguintes. X mostra o indicador temporal. Botões, era. Use as setas direcionais para cima e para baixo para selecionar o destino. Ah, embarcar, desembarcar ou ativar o teletransporte temporal. Fim da mensagem. O que eu faço para entrar na nave, Fih? Qual que é o botão? Ele tá na frente. Ah, tá. Ah, tá. Vamos viajar pelo tempo. Agora não precisa mais ir atrás dos portais, acredito não. Inacreditável a leitura da energia. É como se toda a energia mental de todos os humanos que viveram começasse a ser amplificada. Viagem intermissional na velocidade da luz. A Epoch é capaz disso? Leitura de energia de 100, 200 e aumentando... De jeito algum. Ai, meu. Lavos. Para não podermos ir. Fugir por enquanto. Eu vou voltar para... 300... 200, 300, futuro. Sair. Tá. Tem mais algumas coisas que eu quero fazer aqui. Pílula da magia. Não, não é isso. Também isso, né? Mas... É... Tem mais itens para pegar aqui. Nesta era. E é o que eu vou fazer. Esgotos abandonados. Tentar desviar aqui. É. Deu certo. Deixa eu ver... Aqui... Aqui eu acho que tem um portal. Acho, não tenho certeza. Deixa eu ver se eu... Estou certo. Não. Não sei, vê aqui. Ah... Melhor salvar assim, né? Tá, não é aqui que tem o portal? Será que é aqui embaixo? Estou confundindo? Acho que é por aqui, guys. Não. Acho que é por aqui. Por exemplo, desses ratos. Vou tentar... Tentar desviar aqui. E... Deixa eu ver se é aqui. Eu acho que é para cá. É para cá? Ou é para cá? Aqui. Achei. Deixa eu ver... Roupão luminoso. Elixir. Anel de precisão. Argola dourada. Acho que tem mais portas aqui ainda. Mas... Tem que descobrir como saiu daqui. É, nada especial, né? É só ir... Se pegar esses inimigos aqui também é de boas. É só para... Poupar tempo mesmo, né? Porque eu estou gravando. Porque se eu não... Não estivesse gravando, eu... Eu pegaria até esses inimigos aqui de boa. O que é isso? Não sei. Ah, aqui, ó. Tem que subir. Como que eu saio daqui? Vai para cá. Opa. É que essa... Esse... Esse... Negócio 3D aqui. 2D aqui, finge que é 3D. Me cafunde, às vezes. Vou passar por essa área aqui. Eu vou passar andando mesmo. Acho que aqui é só andando, né? Não tem nenhuma outra opção. Vamos lá. Se tiver que pegar a batalha, eu pego. E fantasminha. Fantasminha, acho que não... Não aplica dano físico. Aí é só um... Raio laser aqui, acaba com a festa. Simples. Mais fantasmas. Raio laser. Ok. Pra cá, não? O que eu faço pra sair dessa área aqui? Fantasmas. Fantasmas. Aí o laser acaba com a festa deles. Ok. Uma poção. Ah, o que que é uma poção? Só quero sair daqui. Como que eu faço pra sair daqui? Caramba, esse caminho eu não lembrava de ser tão grande. Aqui é o que? Cúpula Bangor. Vamos abrir mais um... Uma porta mágica. Pra pegar... Mega Ether. Carteira do... Do operário. Sutiã sedutor. Ok. E aqui é o... Deixa eu ver se tem... Ah, tem uma porta aqui também. O que que eu tava confundindo? Mega Ether. Brinco dourado. Pílula da magia. Ah, deixa eu ficar aqui no... Recuperador automático. De grátis. Agora eu tenho que ver como que eu pego essa nave. Será que eu tenho que voltar tudo? Ok, pessoal. Vamos pegar esse portal aqui. Mas tem que voltar lá pra pegar a época mesmo. Ei. O velho tá chamando nós. Deixa eu ver aqui. O que que ele fala? Interessante. Então ele, na verdade, completou as... Suas asas do tempo. E ao custo da sua própria vida. Por que não colocam essas asas em bom uso? E deem uma visita... No antigo reino mágico. Venham conversar comigo sempre que precisarem. Me vejam como um guia da estrada do tempo. Tá. Vamos voltar lá pra... Pra esse tempo aqui. E pegar a Epoch. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pegar ela aqui. Mas já fiz bastante coisa nesse... Nesse vídeo. Vamos pegar mais alguns baús aqui na Idade Média. Viajar no tempo agora através da nave muito mais rápido, né? Do que ficar ainda atrás de portal. Tá aí. Tá aí. Mas, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo vamos dar continuidade a esse detonado maravilhinho. Vejo vocês no próximo vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui. E aí, né?